Oi amiga, eu sou louca aí. Oi amigo, seu louco. Bom, eu acabei de chegar aqui no Escape Hotel e daí a gente vai jogar na sala a cena do crime, que aconteceu o seguinte aconteceu um assassinato aqui em um dos quartos do hotel e a gente tem que descobrir em uma hora quem foi o assassino. Então tipo meu Deus, as pessoas estão matando os outros no quarto do hotel e a gente vai descobrir quem é a sua psicopatia. Eu já tô aqui com meus amigos, o Mark do canal Vlog o boyfriend dele, a Lu que é nossa amiga, o meu namorado e uma amiga dele. Então bora lá pra tentar ganhar isso em menos de uma hora, conseguir descobrir quem é a sua assassina. A gente vai agora entrar lá na sala e eu vou levar o celular junto e vou gravar um pouquinho os minutos pra vocês verem o clima tenso de entrar lá na sala e como que vai ser assim. E depois eu conto tudo pra vocês e a gente descobriu quem é a sua assassina e quem anda matando as pessoas nos quartos aqui do hotel. Pelo amor, né? E aí O que é isso? Gente, vamos entrar agora, tô morrendo de medo, tá tudo escuro e a gente acha que a gente tem que achar as pistas, então bora lá e tá escuro pra não enxergar nada. Tchau! 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 Gente, nós conseguimos, descobrimos quem é o psicopata, e assim, a gente conseguiu faltando 8 minutos, então arrasamos, né? Gente, como eu acabei de falar, a gente conseguiu, faltava 8 minutos pra escapar antes de dar uma hora, e a gente conseguiu, foi muito divertido, várias pistas, várias coisas, e a gente descobriu quem é o assassino, então venham pra vocês verem quem é o assassino, né? Quem é o psicopata, porque, meu Deus, choquei, e daí a gente conseguiu escapar, então foi muito legal conseguir, né? Porque assim, quando a gente perde, a gente fica na maior bad, né? Mas a gente conseguiu, meu Deus, e é muito divertido, e eu me assustei, eu dei um gritão, não vou contar que horas, né? Pra vocês virem e verem como que é esse susto, mas eu dei um gritão, e eu quase morri do coração, mas vem, o Escape Hotel fica aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo, né? Aqui em Pinheiros, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, e o site pra vocês verem direitinho, aqui tem 3 salas, a loira do banheiro, a cena do crime, que é a que a gente jogou, e o templo. Então, bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim, arrasou esse jogo, e parece um hotel real, real mesmo, eu fiquei morrendo de medo. Lembrou muito seriado, American Horror Story, né? A quinta temporada, então, meu Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, e até o próximo, e tchau!